Música Ai, eu só queria fazer-te entender Sem teu amor eu não posso viver Que sem nós dois o que resta sou eu Eu assim, tão só Eu preciso aprender a ser só Saber dormir sem sentir teu amor E ver que foi um sonho que passou Ai, o amor É demais no fim da leva-paz Me entreguei sem pensar Que a saudade existe Se bem é tão triste Vem Meus olhos choram a falta dos teus Esses teus olhos que foram tão meus Por Deus entenda que assim eu não vivo Eu morro pensando no nosso amor Música Música Ai, o amor Como é demais no fim da leva-paz Me entreguei sem pensar Que a saudade existe Tudo no nosso amor Música Legenda Adriana Zanotto